ALÔ VOCÊ DO YOUTUBE VAMOS CONTINUAR O NOSSO TUTORIAL NO PROGRAMA CRIO PARAMETRIC VAMOS FAZER AGORA O SUBCONJUNTO DO ACOPLAMENTO EU TENHO AQUI O SUBCONJUNTO PRONTO SEPARADO NÓS VAMOS FAZER AGORA NESTE VÍDEO A GARRA E O ELEMENTO ELÁSTICO EU TENHO AQUI O DESENHO EM PDF PARA VOCÊ FAZER E ACOMPANHAR O TUTORIAL ESTE PDF VOCÊ BAIXA AQUI NA DESCRIÇÃO DO CANAL VAMOS VOLTAR AQUI PARA O CRIO E VAMOS COMEÇAR O NOSSO TUTORIAL ESTOU NA TELA INICIAL DO CRIO PARAMETRIC A PRIMEIRA COISA A FAZER É SELECIONAR O DIRETÓRIO DE TRABALHO VOU CLICAR AQUI SELECT WORK DIRECTORY E VOU SELECIONAR A MINHA PASTA ESTA AQUI SELECIONADA BLOWERS AUSTOR VÍDEO TODOS OS DESENHOS TODAS AS PEÇAS VÃO FICAR DENTRO DESTA PASTA VOU DAR OK VOU CLICAR EM NEW PARA COMEÇAR UM DESENHO NOVO PARTE ESTÁ SELECIONADO ESTÁ SELECIONADO SOLID VOU ENTRAR COM O NOME GARRA TRAÇO DO TRAÇO NOVAMENTE ACOPLAMENTO VOU DESMARCAR AQUI USE DEFAULT TEMPLATE VOU CLICAR EM OK VOU SELECIONAR MMNS PARTE SOLID CLICAR OK NOVAMENTE ESTOU NA TELA DE DESENHO DO CRIO VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU SELECIONAR O PLANO AQUI NO CASO ESTE PLANO SE NÃO ESTIVER LIGADO O PLANO CLICAR AQUI PARA LIGAR VOU CLICAR NESTE PLANO E VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU MAXIMIZAR MINHA JANELA PEGAR TODO O ESPAÇO DA TELA VOU CLICAR EM SKETCH VIEW PARA GIRAR O SKETCH NA TELA SE NÃO ESTIVER LIGADO O SKETCH VIEW CLICAR COM O BOTÃO DIREITO E LIGAR AS OPÇÕES QUE VOCÊ QUER AQUI NA BARRA GRÁFICA NO CASO AQUI ESTÁ LIGADO SKETCH VIEW E CLIP MODEL VOU CLICAR AQUI NO VASIO VOU CLICAR EM SKETCH VIEW AJUSTOU O PLANO NA TELA VOU DESLIGAR OS PLANOS NÃO PRECISO MAIS VAMOS VER NO PDF O PDF PARA CONTINUAR O PDF AQUI VAMOS AUMENTAR VOU COMEÇAR DESENHANDO ESSE DIAMETER DE 70 POR 23 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR EM CIRCLE VOU CLICAR NA ORIGEM E VOU DESENHAR O CIRCLE VOU CLICAR EM ESC ELE FECHAR O DESENHO ESTA PREENCHIDO VOU CLICAR 2 VEZES NA DIMENSION E VOU ENTRAR COM A DIMENSION 70 E DAR ENTER ESTA FEITO O CIRCLE INICIAL MEU ESBOCE ESTA PRONTO VOU CLICAR EM OK VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM EXTRUDE A DIMENSION AQUI É 23 VOU DIGITAR 23 E DAR ENTER ESTA FEITO A MINHA PRIMEIRA EXTRUSÃO VOU CONFIRMAR O COMMANDO EXTRUDE VOU CLICAR NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VEZES PARA TIRAR SELEÇÃO E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO O PRIMEIRO SAVE PEDE PARA CONFIRMAR AQUI O DIRETÓRIO VOU CLICAR OK VAMOS VIR AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU FAZER AQUI O DIAMETER DE 80 POR 22 VAMOS VOLTAR LÁ PARA O CRIO VOU CLICAR EM SKETCH VOU SELECIONAR ESTA FACE E VOU CLICAR AQUI PARA CONFIRMAR O SKETCH VOU GIRAR O SKETCH VIEW DAR UM CLICK AQUI E VOU DESENHAR O CIRCLE CLICAR EM CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR O CIRCLE AQUI FORA VOU DAR ESC PARA FECHAR CIRCLE VOU CLICAR NESTA DIMENSION VOU ENTRAR COM 80 E DAR ENTER ESTA FEITO O ESBOCE VOU CLICAR EM OK VOU GIRAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR AQUI EM EXTRUDE O SKETCH JÁ ESTAVA SELECIONADO A DIMENSION AQUI É 22 ENTER VOU CONFIRMAR O EXTRUDE VOU CLICAR NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VASIO PARA TIRAR SELEÇÃO E VOU SALVAR O MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU FAZER A GARRA DO MEU ACOPLAMENTO O DETALHE DO DENTE TEM A DIMENSION AQUI O RAIO E A DIMENSION AQUI DO PÉ VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU SELECIONAR ESTA FACE VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA GIRAR O SKETCH VIEW VOU APROXIMAR AQUI DA PARTE DE CIMA PUXAR AQUI UM POUCO PRA BAIXO VOU CLICAR AQUI EM CIRCLE VOU DESENHAR O CIRCLE A PARTIR DA ORIGEM E PEGAR AQUI A BORDA PEGOU A BORDA VOU CLICAR VOU DESENHAR O OUTRO CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR O OUTRO CIRCLE VOU CLICAR EM LINHA VOU CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR UMA LINHA ATÉ ESTA BORDA INCLINADA VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE CONTINUO EM LINHA VOU CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR OUTRA LINHA ATÉ A ARESTA VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE E CLICAR ESC VOU CLICAR AQUI PARA DELETAR SEGMENTO VOU CORTAR AQUI TODO O SEGMENTO CUIDADO PARA NÃO DEIXAR NENHUMA LINHA SOBRANDO VOU CLICAR AQUI PARA CORTAR AQUI TAMBÉM VOU CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR AQUI NESTA LINE CLICAR AQUI NO EIXO DO CRIO VOU CLICAR AQUI DENTRO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 22.5 ENTER VOU CLICAR NO EIXO NOVAMENTE VOU CLICAR NESTA OUTRA LINE CLICAR AQUI COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 22.5 ENTER VOU CLICAR AQUI NESTE ARCO CLICAR AQUI COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 24 ENTER VOU CONTINUAR AQUI CORTANDO VOU CLICAR EM DELETE SEGMENTO VOU CORTAR TODO O SEGMENTO EXTERNO AQUI QUE PRECISA ESTA TODO CORTADO AQUI TAMBÉM VOU CONFIRME PRA VER SE NÃO SOBROU NENHUM RESTO AQUI EMBAIXO VOU CONTINUAR AQUI VOU CLICAR AQUI EM DIMENSION VOU CLICAR NESTE ENDPOINT CLICAR NO EIXO DO CRIO VOU CLICAR AQUI COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE ENTÃO AQUI JÁ ESTA DEFINIDO O MEU ESBOÇO NÃO PRECISA MAIS DIMENSION VOU DAR ONU PRA DESFAZER ESTE COMANDO ESTA FEITO O ESBOÇO VOU GIRAR AQUI NO STANDARD ORIENTATION PRA VER SE NÃO SOBROU NEM UMA LINE NÃO SOBROU NADA ESTA FECHADO VOU SAIR DE DIMENSION DAR ESC VOU CLICAR AQUI NO RAIO EXTERNO CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 40 ENTER AGORA ESTA DEFINIDO O MEU PERFIL TOTALMENTE VOU TERMINAR O ESBOÇO CLICAR OK VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE JÁ PEGOU A FIGURA A DIMENSION AQUI É 21 ENTER E CONFIRMAR O COMMANDO EXTRUDE ESTA FEITO A MINHA GARRA ESTA PRONTA VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VIR AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU FAZER ESTE CHAMFRE DE 0.5 NO CONTORNO DO DENTE VAMOS VOLTAR LÁ VOU CLICAR AQUI EM CHAMFRE A DIMENSION AQUI É 0.5 ENTER VOU SELECIONAR AQUI AS ARESTAS VOU CONFIRMAR O COMMANDO DO CHAMFRE VOU AFASTAR AQUI UM POUCO A PEÇA O CHAMFRE VOU SELECIONAR O CHAMFRE APERTAR AQUI CONTROL E SELECIONAR EXTRUDE ESTA SELECIONADO O DENTE E VOU CLICAR AQUI EM PATTERN CLICAR EM GEOMETRIA PATTERN VOU CLICAR AQUI EM DIRECTION CLICAR EM AXIS VOU SELECIONAR AQUI O EIXO Z VAI GIRAR EM VOLTA DESTE EIXO SÃO 4 ITENS ESTA A 90 GRAWS VOU CONFIRMAR O COMMANDO PATTERN ESTA FEITO AQUI EM 4 ESTA PRONTO AS 4 VOU CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VEZIO PARA TIRAR SELECION E VOU SALVAR O MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU FAZER AQUI O RASGO DE CHAVETA O CANAL DE CHAVETA COM O FURO TEM DIMENSIONAL DO FURO E O DIMENSIONAL DA CHAVETA VAMOS VOLTAR LÁ PARA O CRIO VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU GIRAR A VIEW VOU CLICAR NESTA FACE VOU CONFIRMAR AQUI EM SKETCH VOU CLICAR AQUI PARA AJUSTAR O PLANO NA TELA VOU APROXIMAR AQUI MEU DESENHO E VOU FAZER O MEU FURO CLICAR EM CIRCLE CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR O CIRCLE VOU DAR ESC VOU CLICAR AQUI EM DIMENSION DUAS VEZES AQUI É 19 E DAR ENTER VOU CONTINUAR MEU DESENHO CLICAR EM LINE VOU CLICAR AQUI NA ARESTA DO CIRCLE E DESENHAR A LINE AQUI VERTICAL PARA CIMA VOU CLICAR AQUI VOU CLICAR AQUI DO LADO NA DIREITA ESTA HORIZONTAL VOU DESCER E CLICAR NA BORDA DO CIRCLE VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE E VOU DAR ESC VOU CLICAR NESTA FACE PUXAR PARA CIMA CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 6 ENTER VOU CLICAR NESTA FACE PUXAR AQUI EMBAIX CLICAR 2 VEZES AQUI É 3 ENTER ESTA POSICIONADO NO MEIO O CIRCLE VOU CLICAR NO VAZIO AQUI CLICAR EM DIMENSION VOU CLICAR NO EIXO CLICAR AQUI EM CIMA NESTA LINE CLICAR AQUI DO LADO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VAMOS VER NO PDF ENTÃO AQUI EU TENHO 12.3 VAMOS VOLTAR ENTÃO AQUI É 12.3 ENTER ESTA FEITO O ESBOÇO DO FURO COM A CHAVE CLICAR EM DELETE SEGMENTO E COTAR AQUI DENTRO CLICAR E PASSAR CLICAR E PASSAR ESTA DEFINIDO O MEU FURO VOU CLICAR AQUI EM OK VOU GIRAR AQUI O SKETCH ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM EXTRUDE ELE PEGOU AQUI A FIGURA VOU CLICAR AQUI PARA CORTAR E VOU CLICAR PARA MUDAR A DIRECTION ESTA INDOM VOU CLICAR AQUI PARA MUDAR A PROFUNDIDADE CLICAR AQUI ATÉ O PRÓXIMO VAMOS VER AQUI VOU CLICAR NESTA FACE O HOLE VEM ATÉ ESTA FACE ESTA FEITO VOU CONFIRMAR O COMMANDO VOU GIRAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VEZIO PARA TIRAR SELEÇÃO E SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER NO PDF PARA CONTINUAR VOU FAZER A ROSCA M8 POR 1,25 SÃO 2 VEZES A 90 GRAUS ESTA NO MEIO DA PEÇA ESTA DESLOCADO 10 GRAUS AQUI DA ARESTA VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU DESLIGAR AQUI ESSE ICONE NÃO PRECISO E VOU LIGAR O PLANO VOU CLICAR AQUI EM ROLE VOU SELECIONAR ESTE PLANO AQUI O WRITE DAR UM CLICK VOU GIRAR AQUI A MINHA VIEW PARA WRITE VOU APROXIMAR AQUI VOU CLICAR NESTA ALÇA VERDE E TRAZER AQUI NESTE PLANO SOLTAR EM CIMA DO PLANO VOU CLICAR NESTA OUTRA ALÇA VERDE E TRAZER AQUI NA ARESTA SOLTAR NA ARESTA VOU GIRAR AQUI UM POUCO A PEÇA VOU VIR AQUI EM PLACEMENT VOU CLICAR AQUI NO 40 QUE ESTA AQUI VOU CLICAR AQUI NO OFFSET E COLOCAR ALINHADO O HOLE VEILE LÁ PARA BAIXO E O OUTRO DE 7 E 12 VOU PASSAR PARA 10 E DAR ENTER ESTA POSICIONADO O HOLE VOU FECHAR AQUI PLACEMENT RECOLHER VOU CLICAR AQUI NO HOLE E TRAZER PARA ESTE LADO VOU CLICAR NA ROSCA VOU CLICAR AQUI PARA COLOCAR ROSCA VOU MUDAR O TAMANHO M8 X 1,25 CLICAR AQUI E SELECIONAR ATÉ O PRÓXIMO VOU CLICAR AQUI NESTA FACE VOU SELECIONAR AQUI VOU SELECIONAR A ROSCA NOVAMENTE QUE DESIGOU AGORA COLOCAR ROSCA E CLICAR O COMANDO ESTA FEITO A ROSCA SOMENTE A ROSCA NÃO FICOU TOTAL VAMOS CLICAR AQUI EM ROLE E VAMOS EDITAR O COMANDO VOU CLICAR AQUI EM SHAPE VOU SELECIONAR AQUI TRUE TREAD ENTÃO É A ROSCA TOTAL VOU FAZER A ROSCA TOTAL E VOU CONFIRMAR O COMANDO ESTA FEITO A ROSCA TOTAL VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ O MOMENTO CLICAR EM STANDARD ORIENTATION VOU SELECIONAR A ROSCA ROLE CLICAR EM PATTERN NA SETA SELECIONAR PATTERN VOU SELECIONAR AXIS SELECIONAR O ITEM TEM O AXIS DO AXIS CLICAR NO Z E VAI SER DOIS ITEMS ENTER E A 90 GRAUES ESTA FEITO AQUI ESTA O CONTRÁRIO DA CHAVETA NÃO ESTA PEGANDO E VOU CONFIRMAR O COMANDO PATTERN VOU DESLIGAR O PLANE CLICAR NO VEZIO PARA TIRAR A SELECION VOU SALVAR O MEU TRABALHO ATÉ O MOMENTO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER AGORA ESTE CHAMFRE E DEPOIS ESTE FILLET AQUI QUE NÃO TEM A MEDIDA MAS VOU FAZER AQUI É 05 VAMOS VOLTAR LÁ VOU CLICAR EM CHAMFER A DIMENSION JÁ ESTA 05 VOU GIRAR AQUI VOU FAZER NESTA ARESTA CLICAR NESTA ARESTA CLICAR NESTA ARESTA VOU CONFIRMAR O COMANDO VOU CLICAR NO VEZIO PARA TIRAR A SELECION E CLICAR EM ROUND VOU COLOCAR AQUI UM RAIO DE 2 ENTER VOU SELECIONAR ASTA ARESTA AQUI DENTRO E CONFIRMAR O FILLET VOU GIRAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VEZIO VOU CLICAR AQUI EM DATUM FILTRE E CLICAR AQUI PARA DESLIGAR O EIXO VOU SALVAR O MEU TRABALHO E ESTA PRONTO AQUI A GARRA DO ACOPLAMENTO VAMOS CLICAR NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION VAMOS VIR AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU FAZER O ELEMENTO ELÁSTICO VOU COMEÇAR FAZENDO ESSE DIAMETER AQUI DE 41 E 35 O CORPO CENTRAL VAMOS VOLTAR PARA O CRIO VOU CLICAR AQUI EM NOVO ESTA SELECIONADO PARTE ESTA SELECIONADO SOLID E VOU ENTRAR COM O NOME ELEMENTO ESPAÇO AQUI O TRAÇO ELÁSTICO DESMARCAR O USE DEFAULT TEMPLATE E CLICAR EM OK VOU SELECIONAR AQUI MMNS PARTE SOLID E OK VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU LIGAR O PLANO VOU SELECIONAR AQUI ESTE PLANO FRONT VOU CONFIRMAR AQUI SKETCH VOU GIRAR AQUI SKETCH VIEW O PLANO NA TELA E VOU DESLIGAR O PLANO VAMOS VER NO PDF VOU FAZER 35 E 41 OS DOIS DIAMETROS VAMOS VOLTAR PARA O CRIO VOU CLICAR EM CIRCULO VOU CLICAR AQUI NA ORIGEM E DESENHAR UM CIRCULO VOU CLICAR NA ORIGEM E DESENHAR OUTRO CIRCULO VOU CLICAR NESTA DIMENSÃO TRAZER AQUI DENTRO CLICAR DUAS VEZES AQUI É 35 E DAR ENTER VOU CLICAR DUAS VEZES NESTA DIMENSÃO AQUI É 41 E DAR ENTER ESTA FEITO O MEU CORPO CENTRAL VOU TERMINAR O SKETCH VOU GIRAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM EXTRUDE VOU SELECIONAR AQUI SYMETRIC E VOU ENTRAR COM A DIMENSÃO VAMOS VER NO PDF PARA CONFIRMAR A DIMENSÃO É 20.5 VAMOS VOLTAR LÁ AQUI É 20.5 ENTER E CONFIRMAR O EXTRUDE VOU CLICAR NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VEZES PARA TIRAR SELEÇÃO E SALVAR AQUI A PRIMEIRA VEZ A PRIMEIRA VEZ PEDE AQUI PARA CONFIRMAR O DIRETÓRIO VOU CLICAR OK VAMOS VER NO PDF PARA CONTINUAR VOU FAZER AQUI ESSE DENTES DO MEU ELEMENTO ELÁSTICO AQUI É 10 E TEM UM RAIO DE 40 VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU CLICAR AQUI SKETCH VOU LIGAR O PLANE PARA SELECIONAR VOU CLICAR NESTE PLANE FRONT VOU CONFIRMAR O SKETCH VOU DESLIGAR O PLANE VOU CLICAR EM CLIP MODE PARA CORTAR NO MEIO E SELECIONAR SKETCH VIEW VOU AFASTAR AQUI UM POUCO VOU CLICAR EM CIRCULO CLICAR NA ORIGEM FAZER UM CIRCULO AQUI FORA VOU CLICAR EM CIRCULO NOVAMENTE FAZER UM CIRCULO PEGANDO A TANGENCIA PEGOU FICOU RESTRITO VOU DAR ESC VOU CLICAR EM LINHA VOU CLICAR NESTA ARESTA DO CIRCULO CLICAR AQUI NO CIRCULO VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE VOU CLICAR AQUI DO LADO FAZER OUTRA LINE CLICAR AQUI EM CIMA VOU CLICAR COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE E CLICAR ESC VOU CLICAR EM DELETE SEGMENTO VOU CORTAR A CIRCUNFERENCIA EXTERNA DEIXAR O QUE EU PRECISO AQUI EM CIMA VOU FAZER O MESMO COM A CIRCUNFERENCIA CORTAR TUDO CUIDADO PARA NÃO DEIXAR NENHUMA SOBRA DE LINE VOU APROXIMAR AQUI EM CIMA VOU CLICAR AQUI EM DIMENSION VOU CLICAR NESTA LINE CLICAR NO AXIS VOU CLICAR AQUI EMBAIXO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 5 E DAR ENTER AQUI ESTA DEFINIDO É IGUAL PARA CADA LADO VOU AFASTAR AQUI UM POUCO VOU CLICAR NESTE RAIO AQUI É 40 E DAR ENTER ESTA FEITO O MEU ESBOÇO VOU TERMINAR O ESBOÇO VOU GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR EM EXTRUDE VOU MUDAR AQUI PARA SIMETRIC A MEDIDA AQUI VAMOS CLICAR AQUI DUAS VEZES VAMOS VER NO PDF A MEDIDA É 20.5 VAMOS VOLTAR AQUI É 20.5 ENTER E CONFIRMAR AQUI O EXTRUDE VOU CLICAR AQUI STANDARD ORIENTATION CLICAR NO VASIO PARA TIRAR SELEÇÃO VOU CLICAR AQUI EM ROUND VAMOS VER NO PDF PARA CONFIRMAR O ROUND TENHO AQUI UM RAIO TIP DE 3 VAMOS VOLTAR CLICAR AQUI É 3 E DAR ENTER VOU SELECIONAR AS DUAS ARESTAS AQUI ESTA ESTA OUTRA VOU CONFIRMAR O ROUND VOU CLICAR NOVAMENTE STANDARD ORIENTATION VOU CLICAR NO VASIO E VOU SALVAR O MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VOU FAZER AGORA O PATTERN DESTE DENTADO VOU SELECIONAR AQUI PATTERN EU NÃO CONSIGO PEGAR O PATTERN VOU SELECIONAR O ITEM PRIMEIRO O ARREDONDAMENTO APERTAR CONTRO E SELECIONAR EXTRUDE VOU SELECIONAR AGORA PATTERN GEOMETRIA PATTERN VOU LIGAR O AXE CLICAR EM AXIS DISPLAY O AXIS ESTÁ AQUI VOU MUDAR DIREÇÃO PARA CLICAR EM AXIS VOU SELECIONAR O AXIS VAMOS VER A QUANTIDADE QUE É AQUI VAMOS VER NO PDF AQUI SÃO 8 ITENS VAMOS VOLTAR PARA O CRIO AQUI É 8 E DAR ENTER E AQUI É 360 × 8 ENTER SE EU NÃO SEI VOU COLOCAR 360 × 8 E DAR ENTER É 45 graus VAMOS GIRAR AQUI DE FRENTE ESTA FEITO O PATTERN VOU CONFIRMAR O COMANDO ESTA FEITO O DENTADO VAMOS GIRAR AQUI VOU CLICAR NO VASIO VAMOS CLICAR AQUI STANDARD ORIENTEJU VOU DESLIGAR O AXIS VOU CLICAR NO VASIO E VOU SALVAR AQUI MEU TRABALHO ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR AGORA VOU FAZER AQUI ESTA EXTRUSÃO AQUI DE 5 AQUI ESTE DIAMETRO AQUI TENHO AQUI O DIAMETRO DE 60 AQUI É O CENTRO METADE É 30 E O CIRCLE AQUI DE 5 VAMOS VOLTAR LÁ PARA O CRIO VOU CLICAR AQUI EM SKETCH VOU CLICAR AQUI NESTA FACE VOU CLICAR EM SKETCH VOU GIRAR AQUI AS GEOMETRIAS SKETCH VIEW VOU APROXIMAR AQUI AQUI A PARTE DE CIMA CLICAR EM CIRCLE VOU ALINHAR AQUI NO AXIS PEGAR O AXIS ELE FICA VERDE VOU CLICAR E FAZER O CIRCLE VOU DAR ESC VOU CLICAR NESTA DIMENSÃO AQUI É 5 E DAR ENTER VOU CLICAR EM DIMENSÃO A DIMENSÃO JÁ ESTA AQUI NÃO PRECISO COLOCAR VOU CLICAR E PUXAR DO LADO VOU CLICAR AQUI DUAS VEZES AQUI É 30 E DAR ENTER ESTA POSICIONADA A CIRCUNFERENCIA VOU DAR ESC VOU PUXAR O CIRCLE ELE SÓ MECHE NA DIMENSÃO MAS ASSIM ESTA POSICIONADO VOU VOLTAR AQUI 30 E DAR ENTER SE EU QUISER POSSO TRAVAR A MEDIDA NÃO MECHE MAIS FICA TRAVADO ELA MUDA PARA VERMELHO VOU CONFIRMAR AQUI MEU SKETCH VOU GIRAR AQUI VOU CLICAR EM EXTRUDE A DIMENSÃO VAMOS VER NO PDF TEM 1 AQUI VAMOS VOLTAR LÁ PARA O CRIO AQUI É 1 ENTER E CLICAR EM EXTRUDE ESTA FEITO DE UM LADO VOU FAZER DO OUTRO LADO VOU GIRAR A VIEW CLICAR EM SKETCH E CLICAR NESTA FACE CLICAR EM SKETCH E CLICAR EM SKETCH VIEW VOU FAZER ALTERNADO O SEGUNDO ESTA AQUI VOU CLICAR EM CIRCULO VOU CLICAR NESTA FACE FAZER O CIRCLE VOU CLICAR EM ESC VOU CLICAR EM DIMENSÃO AQUI É 5 E DAR ENTER VOU DESENHAR UMA LINE CLICAR EM LINE E LINE DE CONSTRUÇÃO VOU CLICAR NA ORIGEM E ATÉ O CIRCLE VOU CLICAR EM ESC CLICAR EM PARALLEL CLICAR NESTA LINE DE CONSTRUÇÃO E CLICAR NESTA ARESTA ESTA CENTRALIZADO O CIRCLE SÓ PRECISO ENTRA COM ESSA DIMENSÃO VOU CLICAR EM DIMENSÃO CLICAR NO CENTRO CLICAR NA ORIGEM CLICAR AQUI DO LADO COM O BOTÃO DO MEIO DO MOUSE AQUI É 30 E DAR ENTER ESTA FEITO O SKETCH VOU CONFIRMAR OK VOU GIRAR UM POUCO CLICAR EM EXTRUDE AQUI É 1 E DAR ENTER ESTA FEITO A EXTRUSÃO VOU CONFIRMAR O COMMANDO GIRAR PARA STANDARD ORIENTATION CLICAR NA TELA E SALVAR O TRABALHO ATÉ ESTA FEITO VOU FAZER O PATTERN DESTA EXTRUSÃO DOS DOIS LADOS VAMOS VER NO PDF TEM 4 AQUI O PATTERN VAMOS VOLTAR PARA O CREO VOU SELECIONAR AQUI ESTA EXTRUSÃO APERTAR CONTROL E SELECIONAR ESTA OUTRA EXTRUSÃO ESTA SELECIONADO AQUI É ESTA ESTA OUTRA AQUI VOU CLICAR EM PATTERN GEOMETRIA PATTERN VOU MUDAR AQUI EM DIREÇÃO ESCOLHER AXIS E VOU CLICAR NESTE AXIS QUE ESTA LIGADO AQUI SÃO 4 ITENS E A 90 GRAUS VOU GIRAR PARA A FRONT ESTA FEITO O PATTERN VOU CONFIRMAR O COMMANDO ESTA FEITO O PATTERN 4 DE CADA LADO VOU CLICAR NO VASIO TEM 4 AQUI E 4 DESTE LADO VOU CLICAR EM STANDARD ORIENTATION E VOU SALVAR ATÉ ESTE MOMENTO VAMOS VER AQUI NO PDF PARA CONTINUAR VOU FAZER ESTE ARREDONDAMENTO DE 1 AQUI NO CANTO NOS DOIS CANTOS VAMOS VOLTAR LÁ PARA O CREO VOU CLICAR EM ROUND O RADIO ESTA 1 VOU APROXIMAR AQUI FAZER O ARREDONDAMENTO NESTA ARREDONDAMENTO E NESTA OUTRA VOU CONFIRMAR O COMMANDO VOU CLICAR EM STANDARD ORIENTATION O ROUND ESTA SELECIONADO VOU CLICAR EM PATTERN GEOMETRIA PATTERN VOU SELECIONAR AXIS VOU CLICAR NESTE AXIS O TOTAL É 8 E DAR ENTER E AQUI NÓS SABEMOS QUE É 45 GRAUS E DAR ENTER ESTA FEITO AQUI VAMOS GIRAR DE FRENTE ESTA FEITO TODO O ARREDONDAMENTO AQUI NO DENTADO VOU CONFIRMAR O COMMANDO VOU GIRAR AQUI PARA VER O RESULTADO ESTA FEITO O COMMANDO VOU TIRAR A SELEÇÃO E CLICAR AQUI PARA STANDARD ORIENTATION VOU DESLIGAR O AXIS ESTA FEITO O ELEMENTO ELÁSTICO VOU CLICAR STANDARD ORIENTATION VOU SELECIONAR AQUI TODO O ELEMENTO CLICAR AQUI SELECIONAR VOU CLICAR AQUI EM VIEW VOU CLICAR EM APARÊNCIA NA SETA E VOU SELECIONAR UMA COUR PARA O MEU ELEMENTO VOU SELECIONAR ESTA COUR CLICAR NO VAZIO SALVAR O MEU TRABALHO E ESTA PRONTO A GARRA E O ELEMENTO ELÁSTICO VOU PARAR AQUI NESTE VÍDEO SE NÃO VAI FICAR MUITO COMPRIDO E CONTINUAR NO PRÓXIMO VÍDEO ESPERO QUE VOCÊ TENHA GOSTADO DESTE TUTORIAL DÊ UM LIKE CURTA O MEU CANAL COMPARTILHE ME AJUDE A FAZER MELHORES TUTORIALS PARA VOCÊS UM ABRAÇO ATÉ O PRÓXIMO